Fortaleza 1 para o Atlético. É um momento muito difícil. E tem que, não posso mentir para o nosso torcedor, né? O time emocionalmente é muito fraco, emocionalmente, né? Qualquer dificuldade que tem no jogo, desorganiza. Posiciona tudo errado, né? As mexidas que nós tivemos não contribuíram em nada, né? Então, com toda sinceridade, a partir do momento que foi expulso o jogador do Fortaleza, nosso time se perdeu no jogo. Era o momento para a gente crescer e tentar ganhar o jogo. Felizmente, falta jogador de personalidade, né? É um clube, é um grupo emocionalmente falando, de muito fraco condição de superar esses momentos. Eu não vou deixar o clube definhar. Eu vou buscar alternativas em termos, já pensando até no ano que vem. Vamos tentar também tirar alguns jogadores que não contribuem em nada, né? E buscar ter uma dignidade, mas é muito, muito difícil hoje pensar em permanência, porque esse turno foi muito ruim. Eu pedi a compreensão da torcida. Infelizmente, esses momentos acontecem. Nossas intenções foram as melhores possíveis, mas os jogadores até agora não absorveram. Trouxemos uma nova comissão técnica, não absorveu. Então, a campanha realmente é muito abaixo e é um momento de muita dificuldade para o clube. Mas nós que somos atleticanos e temos que sempre ter uma postura maior, temos que encarar isso de frente, buscar quem tem mais condição de superar essas adversidades nesse momento, né? O que mais me preocupa é a desorganização que o time tem em alguns momentos. Às vezes alterna demais, joga um primeiro tempo em um nível aceitável, aí entra para um segundo tempo e em alguns momentos desanda, desorganiza tudo, e chega um momento que fica até barato, né? Poderíamos até ter tomado uma goleada maior. Boa noite, Adson. Henrique Alcarazzo, da Band News. Você falou da questão do perfil, o perfil da postura dos jogadores, né? O resultado como esse no último jogo contra o Vasco, o senhor já tinha falado em questão da própria permanência do Atlético. Eu queria saber se a sua visão daquela partida para essa mudou alguma coisa por conta do resultado. E nessa questão dos jogadores, o senhor já pensa em saídas para esse segundo turno e para o ano que vem também? Olha, a gente vai ter que avaliar jogo a jogo, né? Agora, eu não posso deixar o Atlético ficar definhando e sendo humilhado todos os dias. Eu vou buscar todas as alternativas possíveis. O que eu posso garantir para vocês é que tem muitos jogadores abaixo, muito jogador que está sem competitividade, que a competição pede, né? E, infelizmente, são jogadores que, em alguns outros clubes, mostraram qualidade, né? O que eu mais preocupo é uma equipe de emocional muito baixa. Quando ela toma um gol, por exemplo, o gol que nós tomamos, porque é uma piada, né? O gol que nós tomamos. Aí, todo mundo se entrega, todo mundo abaixa a cabeça. Futebol, você tem que competir, jogar e se dedicar. Aí, entra alguns jogadores e não somam em nada. Então, infelizmente, é um perfil muito preocupante dessa equipe. Adson, boa noite. Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Eu lembro que, quando você optou pela saída do técnico Jair Ventura, na coletiva você chegou a dizer o seguinte, que o torcedor poderia ficar tranquilo que você traria pelo menos três jogadores para mudar o patamar do Atlético dentro da competição. Esses três jogadores, eles estão entre essas contratações que foram feitas? De uma outra, demitir o Jair foi o maior erro do Atlético na temporada? Não, eu demitiria de novo, porque eu tenho os motivos. Vocês, o torcedor, às vezes de fora, eles não sabem o que acontece internamente. O Jair é uma pessoa decente, mas tem algumas coisas que não vem ao caso falar. Eu quero o bem para o clube, sempre. Nós torcemos um treinador que tem muita capacidade, já fez trabalhos no Atlético, no Corinthians, no Grêmio, no América, grandes trabalhos, e não está conseguindo mudar em nada. Então, é uma questão muito mais profunda. E agora não adianta ficar aqui, é o erro esse aqui. Tem que tentar se organizar para as coisas não piorarem e o clube não ficar defiando. Eu, logicamente, vou pensar de médio a longo prazo. Há alguns momentos do jogo a gente mostra coisas positivas, até pensando ofensivamente, aí tem uma expulsão que não tem cabimento, uma entrada com os dois pés daquele jeito ali. Eu não entendo um jogador experiente, que lá não é mostrar vontade, é mostrar falta de noção do que é o futebol profissional. A gente trouxe o campeão, trouxe o Gonzalez, que não deu ainda para estrear, trouxemos o Jorginho, trouxemos o Hurtado, mas, infelizmente, ainda não tivemos as respostas necessárias. Boa noite, Adson. Pedro Paulo Lemes, da Rádio Universitária. Eu queria que você fizesse uma avaliação do trabalho do Mancini até aqui e, se você me permite também, já fazer uma projeção de como é que você recebeu o resultado do sorteio da Copa do Brasil com o Atlético de Cantano Vasco. Olha, sobre avaliação, se a gente for avaliar, é muito ruim os números. Eu, particularmente, acho que ele tem que fazer algumas reflexões. Esse três zagueiros aí não resolveu nada. Continuamos, foi tomar gols, mais gols ingênuos. Os dois gols hoje que nós tomamos e depois o terceiro, são gols que um time nenhum pode tomar. O terceiro gol, olha a linha. Os três jogadores fora totalmente da linha, né? Então, assim, nós precisamos organizar muito. Ele tem trabalhado muito, eu quero ser justo, mas precisa melhorar demais. Porque daqui a pouco também eu vou começar a pensar em segurar um pouco financeiramente, porque eu tenho que pensar no clube no futuro. E sobre a outra pergunta era a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, eu acho que sorteio bom. O Atlético tem condição. A gente cometeu alguns equívocos, tentando recolher a compra de ingressos do Vasco, que era maciça, mas nós vamos tentar com o Bep e buscar todas as alternativas para privilegiar nosso torcedor, que está muito machucado. E tem a Copa do Brasil para tentar pensar em algo positivo nesse resto de ano. Beleza, pessoal? Obrigado. Esse é o Adson Batista.